Hey galera, aqui é o Bona Cartoon, trazendo 50 curiosidades apenas sobre o mais novo episódio de Helluva Boss, que saiu uns dias atrás, The Full Moon, que marcou o término indefinido da relação de Blitz e Stolas, mas o episódio é muito mais que isso. Lembrando que Helluva não é para crias. Se inscreve no canal e deixa o like se gosta de curiosidades assim. No calendário da casa do Blitz, vemos alguns eventos marcados nele, como um dia para não fazer absolutamente nada, checar a van, realizar um serviço de matança, aniversário da Meili, uma comemoração. Para o Moxie, praticar tirar o alvo, passear com a Luna, ligar para o Fizarro, data de entrega de algo relacionado a trabalho, matar um cara em específico, dia de pai e filho deles, e enfim, o grande dia da lua cheia. Um demônio muito organizado, né senhores? Fora vários desenhos de Pintos, do Stolas ou até do pai babaca do Moxie. Seu calendário também tem a foto de um casal de cavalos, já que Blitz é fissurado em cavalos, tipo o Ken do filme da Barbie. Ao lado desse calendário, Blitz tem o certificado de adoção da Luna, protegido e exibido num quadro da parede, assinado por Bi-U-Bel, que pode ser a abreviação do nome da Beelzebu ou Beelzebub, pecado capital da gula e rainha dos cães infernais. O portal que os querubins passaram os levaram até o anel da luxúria, que é o andar menos cinco do inferno, por assim dizer. Não o menos um principal, que é o anel do orgulho, onde estão os pecadores e onde a Imp trabalha, sem sabermos se essa máquina só é capaz de transportá-los pra esse anel ou pra qualquer outro. Enquanto os Estados Unidos sacrificavam crianças pra chegarem ao inferno seguro, um monstro de tentáculos e olhos massacrou várias delas. E esses olhos poderiam ser da própria RU, abreviação de Root of All Evil, ou a raiz de todo o mal que está de olho nos piores lugares do inferno. Falando nela e nos seus olhos, nesse episódio tivemos a prova irrefutável de que RU está espalhada por todos os anéis do inferno, já que vemos seus olhos nas ruas da luxúria de olho naquela briga, ou até em Blitz e Fizaral. Ela vê tudo. Os trajes de batalha dos querubins são exoesqueletos ou armaduras que os agentes basearam nos principais demônios que eles enfrentaram. Blitz, Mele, Mox e Luna, ainda que essa última pareça mais uma fantasia. O lance da fantasia se consolida no próprio episódio com um dos agentes usando a fantasia da Luna e na coleira, referência ao fetiche de Ife dos Furries, galera que se interessa em animais antropomórficos. Essas quatro armaduras também podem ser uma referência a Five Nights at Freddy's, onde teríamos o líder Freddy, Chica, Bonnie e a Fox Furry. Por último desse assunto, as três principais armaduras usadas pelos querubins podem ter sido inspiradas nos trios clássicos de Power Rangers de algumas gerações que sempre eram as cores primárias da tintura. Vermelho, amarelo e azul. Ainda mais com o vermelho sendo o líder deles também. As vozes da cabeça de Stolas lhe diziam que ele não era o suficiente para Blitz, já que mesmo nascido em berço de ouro infernal, Stolas não é elitista ou classicista. Tratava Blitz com o mesmo respeito que um Goetia desde criança, ou até mais que eles considerando o quão ele odeia essa família. E no fim, o que ele ouviu foi bem pior que os seus demônios internos. Falando em vozes da cabeça, nesse dia acabaram os antidepressivos e ansiolíticos rosinhas que Stolas toma há anos. Lembrando que todos os medicamentos vêm do Anel da Preguiça. Dentre as super ofertas e opções da loja pessoal do Asmodeus, tem uma fantasia de látex na forma de um Among Us. Pois é, tem fetiche pra tudo. O demônio da loja de velas eróticas, por esses chifres e vela acesa no meio da cabeça, significa que ele é um demônio baphomete. O demônio cabra nativo do Anel da Preguiça. Quanto ao vendedor da loja de BDSM, ninguém sabe de onde ele é e há teorias de que poderia ser até um pecador. Mas o fato é que ele foi inspirado no Kamachi, o chefe das caldeiras do filme A Viagem de Chihiro. O candelabro magnífico por onde Stolas e Blitz brincavam quando eram crianças, agora está totalmente coberto e foi onde eles brigaram neste episódio. O lugar onde Stolas originalmente guardava seu grimório e guardou, A Caixa do Cristal Asmodiano fica entre aquele livro sobre plantas e piratas que ele mostrou ao Blitz quando estavam se conhecendo. No começo do episódio e da canção temos um erro de coerência. Stolas vomita assim que acorda, mas logo em seguida o chão se encontra totalmente limpo e com as suas pantufas. Podemos ver que Stolas ainda está com o braço enfaixado. Isso porque ainda está se recuperando dos ferimentos causados pelo Striker quando sequestrou episódios atrás. O nome correto do artefato fractal que cria portais entre o mundo humano e o inferno é Cristal Asmodiano. Cristais que permitem viagens até a Terra e legalmente só os succubes que trabalham por Asmodeus podem usar e somente Asmodeus pode tomar esse cristal de Blitz, pois é a jurisdição dele cuidar desse assunto. Então já fica aí o alerta pra próxima merda que ele vai fazer. A runa que brilha no pulso de Blitz quando Stolas confere o cristal a ele e também está gravada na caixa é do próprio Asmodeus, como podemos ver nas letras que formam o seu nome ao redor e provavelmente o cristal só passa a funcionar depois que toca no demônio ao qual ele foi destinado. Estranhamente esse cristal também lembra o desenho tridimensional da pedra ou gem da diamante amarelo de Steven Universo. Falando em runas, na sacada do quarto do Stolas é possível ver a sua runa ali desenhada nas paredes de fora da mansão. A nova roupa casual do Fizzle Roll, agora que não trabalha mais pro Memon depois do episódio anterior, já havia sido postada no Twitter da criadora há vários anos. O aparelho de abrir portais dos querubins lembra muito uma Pokédex clássica ou até um Game Boy portátil. E é bom destacar que Luna tomou e se livrou do brinquedinho de transporte deles antes de jogar o lixo de volta na Terra, então eles não têm como voltarem a perturbar por um tempinho. Por alguns de os spoilers do trailer não terem aparecido nesse episódio, sabemos que os agentes secretos e os querubins vão voltar ainda esse ano em algum dos próximos quatro episódios. Os padres ou sacerdotes sendo clonados em massa parece ter sido inspirado na clonagem dos Stormtroopers do episódio 2 de Star Wars, o ataque dos clones. Essa foi cortesia do Pedro Tomate5329. Os desenhistas da série consertaram o rubor ou a vermelhidão do Stolas quando ele fica com vergonha, já que como é um demônio e seu sangue é preto, não faz sentido ele ficar vermelho quando o Blitz fala algumas sacanagens que ele adora. Essa foi uma observação do I'm Lotus. Quando o Fizzerole vai abrir a loja do Asmodeus, podemos ver um rostinho na tela que parece estar tendo orgasmos com aquela digitação, provavelmente sendo um dos rostos do próprio Asmodeus. Num dos carros da Terra, ele tem a placa M1LF, M1LF, que é um acrônimo para o fetiche em mulheres mais velhas com aspectos de mãe. Durante a parte depressiva da música do Stolas, até mesmo a sua comida está triste com o serial chamado Funk Ovals, formatos estranhos de serial para demônios tristes, acompanhado da caneca escrito Sad Dad, Pai Triste. O portal para o inferno criado pelo FBI, que funciona ao formar um pentáculo giratório com o laser, lembra muitos portais da franquia de filmes Stargate. The Full Moon estava marcado para sair no mês de maio, e acabou estreando na tarde do dia 31 de maio. Literalmente a data limite para isso, porque senão depois já seria junho, e o episódio de junho desse mês será Apology Tour. Stolas também tem o poder de teleportar pessoas, sem abrir portais ou precisar ir junto com elas, como agora expulsando Blitz da sua casa. Foi a primeira vez na série que não teve nenhuma musiquinha durante os créditos finais, provavelmente para ressaltar a seriedade da tensão entre Stolas. Até mesmo anjos nascidos no paraíso, os querubins, estão sujeitos a serem corrompidos pela maldade e dureza da vida terrestre, se tiverem que fazer isso para sobreviver. O mais bonzinho dos três, Colin, é o único que ainda não gosta de cometer atos maus, e nem queria mentir sobre ser um exorcista. Também sendo o que mais sofre, porque ele sentiu o cheiro de pica mal lavada do cara que eles roubaram. O vendedor de velas luxuriosas não conseguiu entender o que Blitz queria com esse sexo, porque, como Asmodeus, ele deve achar que sexo e prazer sempre podem ir além se existir um clima a mais além do puro tesão, como romantismo, melancolia, euforia e etc. O brinquedo que Blitz estava de olho e fez um dos querubins desmaiar e ficar traumatizado para sempre é conhecida como Lucifer's Chair, ou Cadeira de Lúcifer, um nome bem conveniente para a série. Um brinquedo voltado para o nível mais pesado e sem escapatória de BDSM. Na fábrica e loja do Asmodeus, tem um travesseiro de garota de anime, só que na versão demoníaca, para todos os incels que estão no inferno. Blitz não tem afeição romântica nenhuma pelo Stolas, mas ele é capaz de lembrar das coisas que Stolas gosta ou não na cama. Ao menos isso, né? Num baú etiquetado de tralhas sexuais para usar no Stolas, dentro dele tinha um bonequinho do Moxie, sabe-se lá pra quê ele é usado. Frieza Rowley nos mostra que as máscaras eróticas de luxo do inferno são cravejadas de pedras preciosas. Luna se transforma em sua versão humana durante a briga para se proteger dos tiros de um corpo menor, o que significa que essa camuflagem dos Hellhounds realmente é uma transformação por completo, não apenas uma magia de ilusionismo ou ocultação. Quando Blitz ia vendo a briga, aparece um ônibus com a promoção de robôs do Frieza Rowley. Isso porque depois do ex-palhacinho mandar o rei da gana se fuder, deixou de ser o roxo da marca e por isso tá tendo uma queima de estoque dos seus robôs de merda, porque o Memo não quer mais nenhum deles. Alguns sucubis e demônios pedestres que estavam passando pelas ruas da luxúria olham os querubins e acham que eles são um belo grupo de voyeurs. Pessoas interessadas em voyeurismo, que é o fetiche em você assistir outras pessoas transando. Os querubins não saberem que é ilegal matar humanos como a Imp faz na Terra e não saber bulhufas do inferno indica que os anjos e demais almas do paraíso não têm a menor ideia de como é ou funcionam os anéis e a organização do inferno. Talvez nem Sarah saiba disso. Tem uma loja ao lado daquela que Blitz estava apenas para os demônios submissos que têm fetiche em serem pisados por outras pessoas. E curiosidade 50. Os padres clonados pelo governo já nascem com uma cruz na mão e um cabeção que eventualmente vira o seu chapéu de sacerdote. Capaz até que a água usada nesses tubos de estase sejam milhões de litros de água benta. E por esse vídeo é isso, galera! Espero que tenham gostado dessas curiosidades, desse episódio que tinha muitas, até mais, do que essas. Comente alguma outra curiosidade que eu não falei aqui, ideias que gostariam de ver aqui no canal. E até o próximo vídeo... Boa!